Legendas por TIAGO ANDERSON Legal. Já gostei da rota. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que esse vídeo contém alguns spoilers que envolvem o Arco 4 e o Arco 5. Mas não são spoilers tão pesados assim, então tá de boa pra quem quiser ver. A obra de Ré Zero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Cada história alternativa é criada com base em um pecado capital cometido por ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Ayamatsu If, a Rota do Orgulho. O ponto de divergência nessa rota... Por que desses nomes? Alguém podia explicar depois? Se não vai ver todos eles? Se eu explicar agora, a gente vai ficar pausando toda hora. Tá, é nos primeiros episódios. Logo naquele loop que o Subaru enfrenta a Elsa. A história já começa com o Subaru morrendo numa poça de sangue, logo depois de ter sua barriga cortada pela Elsa. Assim como nos primeiros... Mais uma quarta-feira pra Subaru, não é mesmo? Episódios, ele tava tentando salvar a Emilia do ataque da Elsa, lá no esconderijo do velho Ron. O Subaru tentou várias vezes salvar ela, mas nunca conseguia. Diferente da rota principal, que ele pede ajuda pro Reinhardt, nessa ele é orgulhoso demais. Ele foi orgulhoso demais pra gritar por ajuda no beco com os ladrões, pra mais tarde ter ajuda pra enfrentar a Elsa. Então tanto o Subaru quanto o Reinhardt não se conhecem. E como toda escolha que ele toma em todo o If, essa foi uma péssima escolha. Depois de 88 mortes seguidas contra a Elsa, o Subaru já era outra pessoa. Frio e sem nenhuma emoção. Ele só queria salvar a Emilia da Elsa, que ele já tinha enfrentado várias vezes, mas parecia impossível vencer ela. Depois de voltar mais uma vez, ele entra no beco outra vez. Lá ele encontra os mesmos três bandidos de sempre. E como sempre, os ladrões ficam rindo dele, né? Mas para aqui. Se o Subaru já morreu tanto ao ponto de ter, assim, 90 mortes, 100 mortes, 200 mortes... Não vai começar a chegar num ponto que ele morreu tanto que ele não vai começar a prever os movimentos do adversário, não, cara. Porque ele tá em loop, ele já sabe tudo o que ele vai fazer. Tem que experimentar, né? Tipo Sasaki, tá ligado? Falam que ele não tem expressão nenhuma e falam que ele parecia um morto. E rapaziada, a surra que o Subaru dá nesses três caras não é brincadeira, não. Ele já tinha enfrentado esses três caras 88 vezes. E o jeito que ele espancou eles foi desumano. Ele quebrou vários ossos e estrangulou cada um deles. Ele já sabia todos os padrões que eles poderiam usar. Já sabia dos medos e sabia de como até eles poderiam fugir. E em menos de um minuto, os três já estavam mortos no beco. O Subaru mais uma vez faz o loot ali neles e pega tudo que eles tinham de valor. E pra ter certeza que eles estavam mortos, ele pisa no pescoço de cada um até sentir um crack. Sério, é muito macabro isso. Logo depois de arrastar o corpo dos três pro fundo do beco, ele sai e vê que ainda tinha tempo. Ele vê a Felt correndo com o brasão da Emilia e a Emilia logo atrás atirando estacas de gelo. Depois de prometer 88 vezes, ele promete mais uma vez. Eu vou te salvar, Satela. Ele fala isso porque, como a rota principal nunca aconteceu, ele não sabe o nome real da Emilia. Ele ainda tava achando que era Satela lá do primeiro loop. E o Subaru tava com muita raiva porque a Elsa era um oponente totalmente diferente dos três bandidos. Os bandidos tinham padrões, mas a Elsa não. A Elsa era uma assassina formidável. E a cada loop dele, ele presenciava um padrão novo de luta. E sempre terminava do mesmo jeito, com ele olhando a barriga cortada. Ele achava que a Elsa era invencível. Mas tem uma coisa, né? Por mais que ela tenha vários padrões no fim, isso não é infinito, tá ligado? Mesmo o melhor combatente sempre tem o final. Ele não tem técnicas infinitas, isso não existe. Isso ele decidiu mudar um pouco a estratégia dele. O plano dele agora era trazer a Elsa pra cidade. Pros guardas da cidade enfrentarem ela. Mas como sempre, a Elsa conseguia vencer. Ela matou vários guardas na cidade. Manchando tudo de sangue. E ela tava adorando. Parecia que a cada corpo que ela cortava, ela entrava em êxtase. É mencionado até a lenda que as vampiras tomavam banho de sangue pra se manter jovem. E era por isso que a Elsa parecia tão bonita, mesmo cheia de sangue. O Subaru olhando o massacre em cima de um telhado fica decepcionado. Nem mesmo vários guardas foram páreos pra ela. Outra falha. Quem diria. Mas foi até interessante pro Subaru. Ele pôde ver que a Elsa era um oponente bem acima do padrão desse mundo. Nem mesmo os guardas com um ano de treinamento conseguiam vencer ela. O seu experimento tinha terminado. E quando ele tava pra ir embora, ele escuta uma pessoa gritar. Você não vai fugir. Disse o jovem cavaleiro de cabelos vermelhos. Foi o Subaru bater o olho nele que ele percebeu. Esse cara era diferente da gentalha que enfrentou a Elsa. E a Elsa fica super feliz. Afinal, era um adversário muito famoso. O santo da espada era o cavaleiro entre os cavaleiros. No final, ele não pediu ajuda. Acabou ganhando ajuda de qualquer jeito. Prato cheio pra ela. O Reinhardt manda todos saírem de lá. Enquanto ele pede uma espada pra um dos guardas que tava ferido no chão. A Elsa reclama que ela queria sentir o fio da espada de dragão. Não a espada simples. E o Reinhardt fala que a espada não quer lutar com ela. Ele fala que ela não merece. E a Elsa fica um pouco decepcionada. E com um único golpe, o Reinhardt destrói várias casas e manda a Elsa voando pelos ares. Ela foi derrotada com um único golpe. E ele quer meter o louco que ela, na rota principal, tava viva na segunda temporada, depois de que esse cidadão fez ela virar pó. Beleza. Esse era o real poder do santo da espada. E o Subaru não podia estar mais surpreso. Com a derrota da Elsa, a Emilia logo ia recuperar o brasão e tudo ia ficar bem. Só que o Subaru toma uma decisão muito bizarra. Ele suborna várias pessoas e atrai a atenção dos guardas pra direção oposta da Elsa. E nesse momento ele tava ajudando a Elsa a escapar. Ela tava toda ferida e até questiona o motivo do Subaru estar ajudando ela. Ele até fala que quer ela morta e que odeia ela. Mas não quer matar ela agora. Ele fala que ela vai ser útil. E como ela foi salva... Caralho, olha o plot twist aí, moleque. ...pelo Subaru, ela decide servir ele com os serviços dela. Depois de ter ajudado a Elsa a fugir, ele encontra a Meily e entrega a Elsa pra ela. A Meily é aquela garotinha do Vilarijo lá que o Subaru ia conhecer na rota principal. Só tô lembrando porque recentemente eu fiz o vídeo, tá ligado? Porque eu nem lembrava que essa fila da puta existia. Se ele fosse por lá. A Meily pega a Elsa e cuida das feridas dela enquanto o Subaru se despede. Ele vai até o esconderijo do véio Ron pra ver como é que tá lá. Lá ele descobre que o véio Ron e a Felt foram presos por roubo. E que a Meily tinha recuperado o brasão. Nessa hora ele até pensa em usar o retorno através da morte pra voltar e perguntar o motivo da Elsa querer pegar o brasão. Afinal, ele queria saber mais sobre essa tela, né? O problema aqui não é se você voltasse e você ia morrer de novo. Entre aspas. Mas antes que ele se matasse, várias entidades saem do chão em volta dele. Os membros do culto aparecem em volta dele. Eles podiam sentir o amor da bruxa nele. O Subaru olha e diz... Por que vocês não me ensinam? A cena pula pra um time skip de dois meses. O Subaru já sabia como se chamava a Emilia e sabia da existência da seleção real. E nesse momento o Subaru tava com o Battle Gills. Ele aceitou entrar no culto das bruxas. E assim como o Battle Gills, ele também tinha seu gospel. O livro que todo membro do culto possui. E o Battle Gills reclamava que o Subaru era preguiçoso demais, mas o Subaru falava que ele só seguiu o que tava no livro dele. O Subaru e o Battle Gills até tinham uma amizade interessante. Eles se divertiam muito juntos. Depois de um certo tempo, o Battle Gills disse que eles tinham que se preparar pro ritual. E que a Emilia tinha que ser capturada. E como o Subaru sempre ia atrás de informações e jeitos de ajudar a Emilia, ele ficou ainda mais feliz. Afinal, ele ia capturar a Emilia e ia trazer ela mais perto dele. O problema era que a Emilia ia ser sacrificada pra dar lugar a essa tela. E depois que o Battle Gills disse que ela ia morrer, o Subaru ficou muito puto. Ele não queria ninguém ir matando a Emilia. E foi isso que desencadeou um loop de 400 mortes. 400 mortes até o Subaru venceu o Battle Gills. Só que ele não conseguia vencer sozinho. Ele teve que pedir ajuda pra Elza, pra Meili e pros espíritos inferiores pra vencer o Battle Gills. A Elza e a Meili acabaram com os dedos que o Battle Gills tinha, e o espírito inferior era pro Subaru não ser possuído. Só assim ele conseguiu vencer o Battle Gills, cravando uma espada em seu peito. Depois de alguns meses, o Subaru descobre que a Crush Karsten saiu da disputa da Seleção Real. Ela foi numa expedição contra a Baleia Branca. Mas como o Subaru não tava lá, como na rota principal, a batalha foi uma derrota total pra Crush. O curioso era que só o Subaru se lembrava dela. Ela foi afetada pela névoa da Baleia. Mas como o Subaru nem conhecia a Crush direito, ele nem ligava pra isso. E era até melhor não ter ela lá, porque seria melhor pra Emilia, porque ela teria mais chances de ganhar. E como a Crush foi apagada da história, a mente de todo mundo que conhecia ela foi modificada. Alguns enlouqueceram, e outros começaram a apoiar outras candidatas. Como se a Crush nunca tivesse existido. E esse poder da Baleia era realmente muito assustador. Parecia que desde o início da Seleção Real só tinha três candidatas. Só que as vítimas não era só a Crush, o Wilhelm e os soldados. O Félix, que era uma pessoa muito próxima à Crush, acabou ficando maluco. A mente dele era frágil demais, e como a Crush foi apagada, ele acabou ficando enlouquecido. Dá pra perceber já no canon, né? Que porra, tem um breakdown ali, pique o Subaru no primeiro breakdown dele. O Subaru vendo isso, ele encontrou uma oportunidade de ter mais um servo pra ele. O Subaru pegou o Félix, fez uma lavagem cerebral nele, transformando o Félix num escravo. E nesse meio... Bacana, hein? Olha! Olha onde o nosso garoto Subaru tá. E o pessoal ainda critica o Subaru original, tá ligado? Olha o nível disso aqui já... Caralho, meu. O maluco virou um psicopata. Tempo. Como o Rosvald previa a chegada do Subaru no livro dele, eles entraram em contato pelas sombras e trabalharam juntos. Ficou a brada do Rosvald. O Rosvald quer tornar a Emilia a rainha, pra poder atingir os objetivos pessoais dele. E o Subaru também quer isso. E como o Subaru queria que a Emilia ficasse mais famosa ainda, sempre que ele derrotava um bispo, ele passava o crédito pra ela. Sendo assim, todas as vezes que o Subaru derrotava um bispo, ele passava o crédito pra ela, pra ela ficar mais famosa ainda no reino. E com esses feitos, o Subaru vê a oportunidade de transformar a Emilia em rainha mais rápido ainda. Sendo assim, ele inicia uma jornada ainda atrás de outros bispos do pecado. A cena pula pra mansão pegando fogo, com Regulus correndo desesperado pela sua mansão. Ainda atrás de suas esposas. Tem um pequeno detalhe aqui que conta que todas as janelas... Ah, ele perdeu o corno? Ah, achei que era o Subaru que tava com o cabelo branco. Panelas e portas da casa dele estavam trancadas com tábuas, então ele não tinha como fugir de lá. E todas as esposas dele estavam mortas dentro da mansão dele. E ele tava muito puto. E como os poderes do Regulus dependiam muito das suas esposas, ele tava sem saída. E como isso aconteceu? Isso é um spoiler, não sabia mais. Foda-se também. Bom, o Subaru botou fogo na mansão com a ajuda da Elsa e de um espírito inferior. Mas sozinho ele não ia conseguir fazer isso. Ele pediu a ajuda das esposas do Regulus, que concordaram com o plano. Não tinha como o Regulus fugir daquela armadilha. O bispo da ganância ia morrer. E antes que o Regulus pudesse fugir da mansão em chamas, ele toma um chutaço da Elsa. Ele até tenta reagir, mas a Elsa corta os braços dele. E mesmo sem os braços, ele xinga a Elsa com muito ódio. Primeira vez que eu estou favorável à Elsa. Nunca fez nada de errado. Faz mais um corte, arrancando as pernas dele. E o que sobrou do Regulus foi só o torso e a cabeça dele. Depois disso, a Elsa joga ele pra fora da mansão, onde o Subaru tava esperando. E com o Regulus no chão, o Subaru olha pra ele e fala Cara, é uma rota onde só tem filha da puta, né? Tipo assim, três filhas da puta em um lugar só. Que as esposas dele aceitaram trair ele, porque não aceitavam ser usadas como... Olha só, Regulus nas colas. Agora é realmente algum corno. ... objeto por ele. Elas não aceitavam morrer em função dos desejos dele. E ele com muita raiva não aceitava isso. O Subaru rindo, manda a Elsa pegar ele com uma espada enfiada no peito e colocar no fogo. Ele começou a queimar até a morte igual um espetinho de carne. Depois disso, a cena pula pro Július tossindo depois de ser envenenado num bar. Ele acabou sendo envenenado pelo Félix. Aparentemente, qualquer um que pode ser ameaça pra Emilia, o Subaru mandava matar. Podia ser qualquer um. Candidata real, culto da bruxa, ou até um cavaleiro que não tinha nada a ver com isso. E o Július tava em choque porque... Logo um dos seus amigos mais próximos, o Félix, tinha traído ele. O Subaru fala que a morte dele era culpa dele, afinal, ele tinha atenção demais. E também era culpa dele ele ter confiado demais nos amigos dele. Só nessa parte dá pra ver que o Subaru já era um psicopata, praticamente. Assim como na maioria das rotas alternativas que ele faz. E alguns minutos depois, o Július morre sufocado pelo veneno. O Félix até pergunta se ele fez tudo certo e o Subaru fala que foi perfeito. Nessa parte é dito também que o Oto foi forçado a trabalhar pro Subaru. Ele aparentemente tinha uma dívida pra pagar e por isso ele aceitava as ordens do Subaru. Mesmo não gostando do que tinha que fazer. Como limpar a bagunça que o Subaru criava. O Subaru tava indo cada vez mais longe. Matou várias pessoas no reino. Forçou as candidatas reais a abandonar as candidaturas. E acabou com o culto da bruxa. O objetivo do Subaru era se tornar o maior vilão de todos. Era se tornar o vilão supremo que a heroína ia derrotar. Que no caso era a Emília. Só que tinha um problema. Faltava derrotar só mais uma pessoa. E esse foi o maior loop que o Subaru ficou preso. Imagino que seja quem, né? Famoso. Correndo mais de 10 mil vezes, o Subaru não conseguia mais sair desse loop. O santo da espada, Reinhard, era um ser invencível. O Reinhard era conhecido como um herói por todos. E por isso, o Subaru tinha que eliminar ele. A atenção do reino tinha que ser da Emília. Era tudo pra ele e a Emília. E nessa cena, o reino tava pegando fogo. O Subaru e a equipe dele fizeram de tudo pra atacar o terror no reino. Não é por nada não. Mas essa história aqui, deveria ser animada. Porque isso aqui daria uma puta temporada foda. Só que ele não conseguia vencer o Reinhard. Não importava o que ele fizesse. O Subaru estudou todos os padrões possíveis que o Reinhard poderia ter. E mesmo assim, não tinha como matar ele. Depois de 10 mil mortes, o Subaru não sabia mais o que fazer. E pra vocês terem uma noção, o Reinhard tava com muito ódio. O que era muito difícil acontecer, né? Falando do Reinhard. Ele sempre tava com calma, normalmente. Mas com o Subaru não. Com o Subaru ele tava muito puto. Ele desceu tanto nível que ele só queria acabar com a raça do Subaru ali mesmo. E nessa hora, o Subaru tava chorando porque ele não conseguia vencer o Reinhard. Não importava o que ele fizesse. Ele tinha inveja do poder do Reinhard. E enquanto o Subaru chorava na frente do Reinhard, o Reinhard bloqueia uma lâmina vindo da Elsa. A Elsa tava bem ferida, mas ainda tava viva. Diferente da Meili, que tinha acabado de morrer ali mesmo. A Elsa vê a Meili morta no chão e sente tristeza. Ela olha pro Subaru e fala que gostou de trabalhar com ele. E eu acho que essa rota foi a mais próxima de existir um romance entre o Subaru e a Elsa. Que doido. Apesar de que eu acho impossível isso acontecer algum dia. A Elsa assume a luta enquanto o Subaru foge pelo barranco. O Subaru nessa corrida acabou tropeçando e cai no meio do barranco lá. Quando o Subaru tava se levantando, ele teve a ajuda do Guilty Law, que é uma besta demoníaca que a Meili controlava. E mesmo a Meili tendo morrido, o Guilty Law ainda era fiel ao Subaru e ela. E o Subaru tava feliz. Afinal, ele não derrotou fisicamente o Reinhard, mas ele derrotou o que ele representava. Como ele seria um herói se ele deixou todas aquelas pessoas morrerem? O Reino tava ardendo. É, de certa forma faz sentido. O Reinhard perdeu toda a moral que ele tinha. Enquanto o Subaru fugir em cima do Guilty Law, em um pescar de olhos, a besta dele é atingida com cristais de gelo. E logo depois é morta. Quando o Subaru cai no chão e se levanta, ele vê a Emilia. Já chega, vilão. O Subaru se levanta e olha pra beleza da Emilia. Era tudo que ele queria. E nessa cena, ele assume todos os crimes que ele fez e fala que foi tudo por ela. Enquanto ele falava isso, ele tira a roupa de bispo dele e fica só com aquele moletom que ele sempre usa. Ele tava aguardando pra esse momento. Ele até tenta falar com o Puki, mas o Puki não dá bola pra ele. A Emilia começa a chorar com uma estaca de gelo apontada pra ele. O Subaru se gaba de ter destruído todo mundo e fala que tudo que ele fez foi pra Emilia ser Rainha de Lugune. Só que a Emilia não tava entendendo nada. E ela pergunta quem realmente é aquela pessoa. E o Subaru diz. O meu nome é Natsuki Subaru, o bispo do orgulho. Depois que ele termina de falar, ele avança pra cima da Emilia, com a intenção de ela atingir ele. Ele realmente não queria machucar a Emilia, só que ele queria forçar a Emilia a atingir ele com a estaca de gelo. Quando o Subaru tava quase morrendo, a Emilia pergunta pra ele por que ele fez tudo aquilo. E ele só responde, eu te amo. Depois disso, o Subaru é levado pra um lugar escuro onde tinha o toque de uma entidade familiar. Só que dessa vez ele tava satisfeito. Ele tava feliz. Ele conseguiu cumprir o seu objetivo. É dito na história que ele desvia do espiral de morte e aceita aquela entidade. E nunca mais volta da morte. E com a frase final dessa tela dizendo. Mesmo que você me rejeite, eu nunca vou te esquecer. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Vinícius Santos, Tales John, Jorge Monteiro, Baruçu da Preguiça e tal do Eric. Muito obrigado. Cara, véi, que rota foda. Na moral, eu realmente gostei pra caralho e achei que isso daqui daria uma puta temporada massa, véi. Nossa. Um plot twist onde você pega o Subaru e joga ele pra escutar o Coringa do universo dessa porra aqui, véi. Caralho, véi. Uma das coisas mais extremas possíveis. Isso daqui foi, tipo, além do que eu imaginaria. Muito doido, véi. Tô surpreso que esse final aconteceu aí. Ele não voltou do retorno através da morte. Então eu pensei que ele voltaria de qualquer forma. Ah, não. Ele não vai conseguir completar o objetivo dele porque ele sempre volta. No final ele realmente não voltou. Tipo, ah, não. Foda-se. Eu vou ficar aqui nesse mundo. Valeu. Ele ficou fora do tempo. Sei lá. Com essa entidade aí. Que não é essa tela, aparentemente. Ou era essa tela. E eu não tô ligado. Porque ela fala que ela nunca esqueceria ele porque, mesmo que ele tenha rejeitado. Então eu acho que isso é meio estranho, né? Ele poderia ter ficado com ela lá. Mas, enfim, foda-se. Ah, achei a rota muito foda. Disparadamente é a melhor até agora. Até porque só teve duas e a outra era... Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Pô, os acontecimentos dela são muito da hora. Esse caminho dele se tornar um vilão supremo foi foda pra caralho. Foi foda. É isso. Não tem que dizer. Dez. Nota dez. Maravilhoso. É isso. Oberu If. Rota da Ira. Música 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 Música